Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje, mais um tema com o analista de comportamento do consumidor, Roberto James. Parece que a falta de etanol está levando aí o preço da gasolina. A gente vai falar sobre isso com o Roberto. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, já aqui na nossa plataforma virtual, Roberto James, analista de comportamento do consumidor. Roberto, bom dia! Mais um tema aqui, esse mais surpreendente. Está acabando o etanol, é isso? Pois é, Rodrigo. Uma série de fatores, variáveis, que aconteceram recentemente deixou a gente numa sinuca de bico. Está faltando etanol. Como é isso? O Brasil sempre foi o produtor de cana-de-açúcar. A gente sempre brigava e dizia que o álcool tinha que ser mais barato, o etanol tinha que ser mais barato, porque a gente tem a produção aqui e, de repente, esse montante não está sendo mais suficiente? Olha, Rodrigo, quando você não coloca uma gestão apurada, uma gestão muito profissional, você acaba por deixando alguns gargalos acontecerem. A gente percebeu, quem é do setor, quem acompanha os preços do setor, percebeu que o setor de usinas de produção de etanol, que é a mesma que produz também o açúcar, eles têm se aproveitado muito dessa política da Petrobras e acompanhar os preços internacionais. Existe uma diferençazinha de preço entre a gasolina e o etanol e a gente percebe que essas usinas seguem muito esse padrão, elevando o preço do etanol, às vezes, para melhorar as suas margens. Mas o que aconteceu dessa vez foi um caso que, realmente, faz pouco tempo que não acontecia. Dois fatores foram relevantes para isso. O primeiro deles é que o Brasil começou a avançar na vacinação e os lockdowns começaram a aliviar, ou seja, os governos começaram a diminuir as restrições. Com essa diminuição de restrições, aumenta-se a demanda sobre a gasolina. O segundo foi que a Índia, o país indiano, que é um dos maiores produtores de açúcar do mundo, eles começaram a utilizar etanol como mistura na sua gasolina também. Poucos países têm essa mistura. Brasil, Estados Unidos, China vai entrar também nessa. A Índia agora começou a colocar. Com isso, ele diminuiu a sua produção de açúcar. Diminuindo a produção de açúcar, o preço internacional do açúcar subiu. E as usinas aqui no Brasil preferiram algumas, né? A maioria preferiu correr e produzir açúcar, que está com um preço bem melhor lá fora, do que o etanol. Ô, Roberto, por isso talvez a gente teve baixa do preço da gasolina nas refinarias e não sentiu isso no bolso, lá na bomba de combustível? Pois é, geralmente acontece o contrário, né? Houve essa baixa na gasolina, porém o etanol já vem numa disparada tão grande. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, hoje um litro de gasolina possui 27% de etanol anídrico, que é o etanol que é misturado com a gasolina. Se você tirasse hoje os 27%, a gasolina ficaria mais barata, porque a gasolina pura que sai da refinaria, hoje ela está mais barata que o etanol anídrico. Então, além dessa questão da falta ter aumentado o preço, as usinas estarem dando preferência para o açúcar, o que acontece? A gente aqui no Nordeste ainda está com um dificultador maior, que a gente está na entre safra. Então, o etanol que vem para compor a nossa gasolina vem do Centro-Oeste ou do Sudeste. Aí você coloca aí de 35 a 50 centavos por litro só de frete a mais que a gente paga. Então, é uma conta que... Seria uma saída, Roberto, então aí diminuir essa quantidade de etanol ou teria que ser uma ação do governo? Como é que funciona isso? Isso é tão simples, Rodrigo. Basta o órgão regulador, que é a ANP, baixar uma portaria e dizer que a partir de tal dia a mistura vai ser menor. Com essa mistura menor, as distribuidoras no Nordeste vão comprar menos etanol anídrico, vão comprar mais gasolina que a gente tem com abundância aqui, principalmente em Rio Grande do Norte, que tem uma mini refinaria. E aí esse impacto seria reduzido. Ou seja, a gente poderia até chegar perto de uma redução aí de preços, dependendo da quantidade. A Fé Combustíveis, que é o órgão que representa todos os postos do Brasil, entrou com um pedido já há duas, três semanas atrás, a ANP pedindo para que houvesse essa redução de 27 para 18, o que daria mais fôlego para o mercado. Por que os tons de postos, algumas pessoas não conseguem entender, os dois postos sofrem muito também com esses aumentos, porque quando eles vão repassar, é eles que estão frente a frente com o consumidor. Seria aí quase 10% a menos de etanol. Isso afetaria aí alguma coisa, no que eu diria, da qualidade dessa gasolina, Roberto? De jeito nenhum. Ao contrário, tá? Você aumentaria aí a questão do rendimento. Então, o consumidor ganharia de dois pontos. Porque a gasolina, ela rende mais do que o etanol. O etanol é mais ecológico, né? Ele emite menos poluentes, muito menos poluentes do que a gasolina. Porém, existem momentos e existem momentos. Se o momento hoje não está bom para o etanol, seria importante que o órgão regulador fizesse essa modificação, melhoraria a questão do preço. Olha, você tirando aí em torno de 10%, a gente está falando de uma diminuição média no preço da gasolina de R$0,35. R$0,35 só nessa diminuição. Menos etanol anidro vai vir do centro-oeste e do sudeste, ou seja, vai diminuir os custos, e aí você consegue dar um alívio para o consumidor que está sofrendo, sofre essa variação constante aí nos preços, nos postos. Em contraponto a isso, não faltaria as usinas que deixariam de vender mais por conta disso, Roberto? Bom, a única que é o órgão que representa as usinas foi muito categórico dizendo que não, não está faltando, não está faltando o etanol e que não existe essa necessidade. Porém, a prática do mercado é que está acontecendo, ou seja, as distribuidores estão comprando mais caro a cada semana que passa, os preços são repassados imediatamente para os postos de combustíveis e os postos ficam sem conseguir acompanhar esse mercado bem dinâmico que é o mercado de commodities. Agora, essa diminuição poderia deixar um pouco mais as usinas livres para produzir açúcar. De repente, quando o preço internacional do açúcar tivesse uma condição menos favorável, aí a INP poderia rever a questão. Porque é muito simples, não é algo que você precisa fazer modificações nos postos, não faz nenhuma modificação no posto de combustível. O máximo que acontece é uma calibração que acontece dentro das distribuidoras quando elas fazem a mistura. Isso é feito hoje por computador, Rodrigo. Isso é muito simples. Então, basta a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, baixar uma portaria delimitando a data da mistura, como acontece hoje recentemente com o biodiesel. O biodiesel, que é 10% a mais colocado no diesel mineral, que a gente consome nossos caminhões, nossas caminhonetas, ele foi diminuído. Ele era 13%, só que o preço estava muito alto, ele estava quase o dobro do óleo mineral. E aí o governo agiu, a ANP agiu, diminuiu o percentual que deu um fôlego para a quantidade de biodiesel, e aí o preço pôde baixar um pouco. E você acha que há alguma resistência da ANP em fazer isso, Roberto? Só me vem uma coisa na cabeça. É o lobby das usinas. Ou seja, para a usina, quanto mais caro tiver o etanol obrigatório, porque o etanol hidratado, aquele que você escolhe no posto, você escolhe se você quer abastecer ou não. Se o preço estiver muito alto, você não abastece e o mercado se regula. Mas o etanol amídrico, ele é um etanol obrigatório. Ou seja, o consumidor é obrigado a comprar quando ele coloca um litro de gasolina dentro do seu carro. Se você fizer isso, você consegue diminuir o preço. Porém, as usinas, como elas têm o interesse de ter essa receita muito linkada à gasolina, aí eles fazem um lobby muito forte e não deixam essa alteração acontecer. Agora, depende também, Rodrigo, muito das ações nas redes sociais, porque o caso do biodiesel foi muito pressionado pelos caminhoneiros. Quando o leilão, o último leilão, o leilão 79, bateu mais de R$ 7,00 o litro de biodiesel, quando o litro de diesel sai por R$ 2,90 na refinaria, aí o governo, na hora, cancelou o leilão e aí foi rever toda a política para poder baratear esse produto. Mas não fez isso de bom grado, não. Houve uma pressão muito forte. Acho que o consumidor agora tem que começar a pressionar. Eu vi vídeos, eu vejo rolando vídeos, pessoas dizendo que aumentou o ICMS, tentando justificar, mas na verdade, não. Apesar de ser crítico do ICMS, dessa vez, o Estado não tem culpa, não. A culpa é realmente do etanol anidro que vai na gasolina e o governo federal, através da ANP, é quem tem que agir. Quem diria, Roberto, que a gente traria aqui um tema de falta de etanol no Brasil? É surreal. É surreal. É surreal, Rodrigo, porque o Brasil é líder nessa produção. A gente consegue fazer um etanol mais barato do que qualquer outro país. Só para você ter uma ideia, o etanol norte-americano, que é a base de milho, para ele competir com o etanol brasileiro, ele possui 11 subsídios. 11 subsídios do governo federal até o governo estadual e as prefeituras de onde é feito para que esse etanol consiga competir com o etanol brasileiro. E aqui no Brasil, a gente não tem subsídios, a gente tem impostos muito caros, muito altos, e mesmo assim, o nosso etanol é muito competitivo. Olha, se você cria uma política de arbitragem, uma política de mudança nesse período de sazonalidade, que é o que está impactando mais aqui no Nordeste, você regula o mercado. As próprias usinas vão ter que não especular tanto e trabalhar para garantir o seu mercado interno. Pode ter uma ação também do governo federal em termos de baixar impostos de importação para que traga a etanol mais competitivo para cá, para que essa balança se equalize. Ou seja, o governo pode fazer. Agora, ele precisa agir rápido, porque cada semana que passa, a gasolina está ficando mais cara, os postos pressionados vão aumentar, e os consumidores, agora que a gente está começando a ter alguma liberdade, alguma mudança nas restrições, a gente se depara com um aumento de mais de 50 centavos na gasolina, nos postos aqui em Natal, por exemplo. É o que você disse, é o momento agora do consumidor também fazer a sua parte impressionável. Eu acho que quando se tem essa pressão e o movimento é grande, termina que chega lá no governo federal e as coisas acontecem, não é, Roberto? Exatamente. E a gente aqui, pioneiro nessa luta, a gente está aqui informando, levando o assunto de forma correta, de forma ajustada, para que os consumidores possam pegar essa ideia e passar adiante. O governo federal monitora as redes sociais, então, pessoal, a dica que eu dou para você que é consumidor, está insatisfeito com o preço da gasolina, vamos mandar, mandem mensagens, mandem e-mail, vão lá no Instagram dos políticos e desçam a pancada lá e peçam que essa pressão vai dar certo sim. Olha aí, Roberto James, queria agradecer mais um tema aqui interessante, sempre nas segundas-feiras do nosso Band Entrevista e pedir para que você convide aí ao telespectador a seguir também o canal do RJ. Isso mesmo, Rodrigo, e lembrando para todo mundo que está assistindo a gente, está rolando sorteio lá do canal do RJ no Instagram, canal do RJ, uma super sexta para o Dia dos Namorados, não percam, vão lá, apareçam lá, muito obrigado e um bom dia. Valeu, obrigado, Roberto, nosso Band Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda, sexta-feira, aqui na tela da Band. Se você perdeu essa ou outra edição, ela está disponível no canal do YouTube da Band RN. Vai lá, segue a gente, ativa o sininho e confere toda a nossa programação, também no virtual. Até lá. Tchau.